Eu mostrei já para vocês aqui, que alguns usavam o C6 Bank como banco principal. Alguns tinham viagens marcadas para usar o cartão Black do C6 Bank e contava com esse cartão para viajar. E o banco retirou o limite 100% do cartão. Como fica uma pessoa dessa que contou com o banco para poder usar o cartão fora do Brasil? É aquilo que eu falo para vocês também. Bem, não confie apenas em um banco só. Sobre os cartões do C6 Bank, no caso o Black, os clientes estavam usando o cartão. Então, segundo eles, estou falando tudo isso baseado no que os membros me passaram. Eles estavam usando o cartão Black e 10 mil, 20 mil pagando direitinho, segundo os membros. Tudo eu estou falando baseado no que os membros estão falando. Você tem nota da imprensa que isso é verdade? Não. Estou falando baseado no que os membros estão falando. Porque todo mundo, quando perde alguma coisa, fala que não fez nada de errado. O banco retirou o limite desse pessoal. Para alguns foi reduzido o limite, para alguns foi retirado 100%, para outros perderam o cartão de crédito. Também, eu mostrei já para vocês aqui, que alguns usavam o C6 Bank como banco principal. Alguns tinham viagens marcadas para usar o cartão Black do C6 Bank e contavam com esse cartão para viajar. E o banco foi retirou o limite 100% do cartão. Como fica uma pessoa dessa que contou com o banco para poder usar o cartão fora do Brasil? É aquilo que eu falo para vocês também. Não confie apenas em um banco só. Se você não quiser passar por apuros, passar por isso, não conte apenas com um banco só. Porque se você fizer, ah, eu vou cancelar o personal IT para ser cliente do C6 Bank. E ficar somente com o C6 Bank e não ter outro banco de apoio. Se o banco C6 Bank vier e cortar seus limites, você vai ficar na mão. E se você conta com esse cartão para poder fazer compras, você vai ficar na mão também. Isso serve para qualquer banco. Não seja refém do Santander. Não seja refém do Bradesco. Não seja refém do Itaú. Não seja refém de banco algum. Beleza? E por fim, o banco BTG disparou aí para seus clientes. Foi uma coisa assim, também em massa. Onde nós vimos ontem na live que 13%, mas eu estimo que uns 20% perderam o limite do BTG Black. Você imagina, o BTG já é um banco que não tem muito apreço no mercado com a gente falar de cartões de crédito. E aí você imagina, o cliente foi lá, colocou investimento no BTG, o cara confiou nesse banco. E do nada esse banco vai e retira o limite do cartão 20% ou zero limite. Como fica a pessoa com isso? Gente, quando o banco toma uma decisão de retirar limite de um cartão de crédito, cheque especial, algumas coisas estão acontecendo. O banco está prevendo uma perda alta. O banco está prevendo que está entrando mais cliente na base, mas não está usando o banco como principal, e sim usando apenas o cartão de crédito. O cartão de crédito e cheque especial são os dois maiores riscos de um grande banco. Então vocês imaginam, se o cheque especial e o cartão de crédito juntos são os dois maiores poderes em endividamento no mercado, você acha que um banco que trabalha só com cheque especial e cartão de crédito, ele vai conseguir se manter na linha alinear? Ele vai conseguir andar só em linha reta, dando crédito? Vocês acham igual um trem passando? Vocês imaginam um trem passando e todo mundo pulando no trem? Chega o momento que o trem está lotado. O que vai fazer? Tem que esvaziar. É a mesma coisa. Essa linha do banco, a linha alinear. Então se o banco está andando assim, e ele não faz nada pelos lados, alguma coisa vai acontecer. E o que o banco está fazendo é o quê? Antes que aconteça alguma coisa, passe o facão. Então vamos tirar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, para deixar um pouco aliviado as nossas asas. Então o BTG não é a primeira vez que faz isso. Cancelar cartão, retirar limite. Vocês viram na internet aí, a galera falando, ah, retiraram meu limite, cancelou meu cartão, o banco cancelou minha conta. O banco está vendo alguma coisa. E essa alguma coisa, só ele sabe dizer o que é. Mas o que vocês têm que entender, que quando o banco retira alguma coisa da gente, é porque ele está vendo alguma coisa da gente. Então eu te dei cheque especial, eu tirei o cheque especial. Eu te dei 100 mil de limite, reduzi para 30 mil. Qual o motivo? O banco sabe qual o motivo. Às vezes você não é nem o culpado. O culpado é o próprio banco, que não tem o suficiente para manter esse limite para você. Já falei para vocês. Já falei para vocês. Para o banco me dar 5 mil dólares aqui, aqui tem 5 mil dólares, esse cartão. Para esse banco me dar 5 mil dólares aqui, ele precisa ter mais 5 mil dólares guardado em caixa. Você imagina, o banco te deu 100 mil de limite. 100 mil reais. Ele precisa ter mais 100 mil guardado no caixa. O banco liberou 5 milhões de limite. Ele é obrigado a ter mais 5 milhões guardado em caixa. São 10 milhões. Se o banco liberou 20 milhões, ele é obrigado a ter mais 20 milhões guardado em caixa. Então, as coisas não funcionam tão simples como a gente pensa que é. Quando a gente fala assim que o banco liberou 50 reais. 50 reais aqui, mais 50 reais aqui guardado. 100 reais aqui, mais 100 reais guardado. Agora, nós não somos culpados disso. Se o banco me deu crédito, eu confiei no banco, e eu estou usando o banco, eles têm que dar esse voto de confiança conforme eu dei para eles. Mas o que acontece com a gente quando a gente vê que o banco não sente confiança em mim? Você encerra a conta. Da mesma forma que o banco te dá a possibilidade de dar crédito e falar para você, estou encerrando por desinteresse comercial, você também tem o direito de falar para o banco que você também está encerrando a conta por desinteresse comercial. Quando eu encerrei minha conta com o Cressol, eu falei, estou encerrando por desinteresse comercial. Quando eu encerrei o Cicred, a gerente tentou, não sei o que, estou encerrando por desinteresse comercial. Eu nunca tive isso comigo, mas eu tive o prazer de falar isso. Então, vocês também têm o direito, quando vocês se sentirem inseguro com essa instituição, vocês têm o direito de falar para o cliente, para o banco, eu estou encerrando por desinteresse comercial. Vocês podem dar isso para eles também. E mostrar que você também não é um fantoche, que fica gostando, dou confiança e tiro a confiança. Dou a confiança e tiro a confiança. Gente, instituição financeira hoje só quer saber do nosso dinheiro. Eles querem que você use e pague, vocês usem e paguem. Se você for para o SPC, eu quero ver um banco falar assim para você, olha, meu amigo, você está no SPC, vem aqui que eu vou te ajudar. Vai para o SPC e pede crédito no banco, para você ver para a instituição financeira se eles querem você. É assim o mercado financeiro. Então, isso que está rolando no mercado aí, que você está vendo, BTG, Bradesco, C6 Bank, retirando o limite e tal, tem um porquê acontecendo. E uma analogia disso daí é o que eu acabei de contar para vocês que é agora. Está envolvido perda, está envolvido risco, está envolvido inadimplência, clientes devedores, clientes devedores duvidosos e por aí vai.